Mês que vejo os céus abertos O esposo está chegando Rodeado por seus anjos Revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas O azeite transbordando Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo Posso ver Jerusalém Mês que vejo os céus abertos O esposo está chegando Rodeado por seus anjos Revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza Ele vem ao meu encontro Minhas vestes estão brancas O azeite transbordando Estou pronto pra subir Estou pronto pra subir Estou pronto pra subir O azeite transbordando O azeite transbordando O azeite transbordando Estou pronto pra subir Estou pronto pra subir Estou pronto pra subir Este mundo deixarei Este mundo deixarei Eu já tenho um novo corpo O azeite transbordando O azeite transbordando O azeite transbordando A LERो Existe um rio Eu Cujas correntes A Lera é uma cidade de Deus É o santuário de toda morada O grande Senhor e igreja Ele vem vindo, vem sendo bonito Pela porta oriental Ele é Jesus, água da vida Clara como um cristal Faça o caminho pra sua alma Receba esse rio com muita calma Que ele vem trazendo a paz Que você nunca sentiu Faça o caminho, mas faça direito É esse o rio que tira o despeito E alegra a alma do homem na solidão Existe um rio cujas correntes Alegra uma cidade de Deus É o santuário de toda morada O grande Senhor e igreja Ele vem vindo, vem sendo bonito Pela porta oriental Ele é Jesus, água da vida Clara como um cristal Faça o caminho pra sua alma Receba esse rio com muita calma Que ele vem trazendo a paz Que você nunca sentiu Faça o caminho, mas faça direito É este o rio que tira o despeito E alegra a alma do homem na solidão E alegra a alma do homem na solidão E alegra a alma do homem na solidão Jesus, надеюсь na solidão Jesus, mais faça o caminho 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 Ressa doirre Jesus, mais faça o caminho master Let's Go Jラ Sai o sol na manhã Tão bonito e tão forte E o dia inteirinho Deus será minha sorte Sai a tarde, vem a noite E a lua tão brilhante E o céu e as estrelas Refugentes vão rasgando o véu Dizendo o Deus é real 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 Num sorriso de criança Ele mostra esperança E no brilho de seus olhos Mostra luz e bonança Num abraço de um irmão Ele mostra emocional Numa lágrima Na saudade No amor Do cinto e sua mão Por isso o Deus é real 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 Num sorriso de criança Ele mostra esperança E no brilho de seus olhos Mostra luz e bonança Num abraço de um irmão Ele mostra emoção Numa lágrima, na saudade No amor, sinto sua mão Por isso Deus é real Por isso Deus é real Por isso Deus é real Ele mostra esperança Ele mostra esperança Ele mostra esperança Oh Deus Meu Deus De madrugada E tua glória Jubiloso cantarei Sob as asas do meu rei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Sob as asas do meu rei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Sob as asas do meu rei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Sob as asas do meu rei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Sob as asas do meu rei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei Jubiloso cantarei A CIDADE NO BRASIL Vi um assentado sobre o trono Cordeiro que morto, mas vivo está Chama de fogo são os seus olhos O rosto de sol pra sempre a brilhar Cristo reina, Cristo reina Ei, mas ninguém Cristo reina, Cristo reina Ei, mas ninguém Vem na sua destra Há sete estrelas Nas suas mãos Força e poder Os seus pés são reluzentes Reluzentes Na sua coxa escrito O reino estei Cristo reina, Cristo reina Ei, mas ninguém Cristo reina, Cristo reina Reina, Jesus reina Ele reina Para sempre Para sempre Ele reina Jesus reina Ele reina Ele reina Ele reina Como água Derramou-se Derreteu seu coração Sua alma secou-se Ele reina Traspassaram-lhe Traspassaram-lhe as mãos Nos amou Sem pedir alguma coisa Se entregou Pela nossa eternidade Pela nossa eternidade Uma espada Traspassou-lhe as mãos Traspassou-lhe as mãos Sua vida E em cera Se tornou-se o coração Deus se abriu Deus se abriu Para o mundo inteiro E mostrou O amor Verdadeiro Sinto ainda Da cruz Aquele calor Coração derretido Só por amor Nos amou Nos amou Sem pedir alguma coisa Nos amou Pela nossa eternidade Nos amou Traspassou-lhe as mãos Traspassou-lhe as mãos Nos amou E em cera Se tornou-se o coração Tudo por amor Tudo, tudo por amor Tudo por amor Nos amou Nos amou Sem pedir alguma coisa Se entregou Pela nossa eternidade Uma espada Traspassou-lhe as mãos Tocar-lhe as mãos E em cera Nela Se tornou-se o coração Tudo por amor Se entregou-lhe as mãos Se entregou-lhe as mãos E nos amou Nela nossa eternidade Uma espada Mas passou a sua vida E quem será Se tornou o seu coração Se tornou o seu amor Apocalipse, clu, clu Apocalipse, clu, clu Apocalipse, clu, clu Apocalipse, clu, clu A porta está aberta, trate de entrar A porta é Jesus, um dia vai fechar O tempo vai passando e a hora vai marcar o Apocalipse O Apocalipse O Apocalipse O Apocalipse O vento já sofre em direção do céu Já ouço a sua voz, é como um trovão Já posso até gritar, chegou a salvação Apocalipse, clu, clu O Apocalipse O Apocalipse O Apocalipse A porta está aberta, trate de entrar A porta é Jesus, um dia vai fechar O tempo vai passando e a hora vai marcar o Apocalipse O Apocalipse O Apocalipse O Apocalipse O vento já sofre em direção do céu Já ouço a sua voz, é como um trovão Já posso até gritar, chegou a salvação Apocalipse O Apocalipse O Apocalipse Chegou a sua hora, é hora de juízo Acerte Jesus Cristo para entrar no paraíso Os terremotos falam mostrando a sua luz Relâmpago Relâmpago os trovões anunciando o meu Jesus Lá, estou escrito no livro da vida Lá, com ele vou reinar Tudo isso se aproximará E em breve Jesus voltará O Apocalipse 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 Espere Só um pouquinho Que em breve Jesus voltará Siga esta sua jornada Não pare nem para descansar Nas nuvens Com Ele vou me encontrar E um abraço eterno Nele vou dar No céu Já não existem mais estrelas Vai se erguer a bandeira A bandeira de Deus As flores Já crescem mais bonitas E o rio Jamais secará E as lágrimas Já são passadas Já são passadas E a força da morte acabou Jesus voltou Nas nuvens Com Ele vou me encontrar E um abraço eterno Nele vou dar No céu Já não Existem mais estrelas Vai se erguer a bandeira A bandeira do amor As flores As flores já crescem Mais bonitas E o rio Jamais secará E as lágrimas As lágrimas Já são passadas Sem mais estrelas E a força da morte Acabou Acabou Jesus voltou Acabou 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 Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Por ter criado essas coisas Por ter gerado o amor Vejo um casal se amando Vejo o amor existindo Vejo seus filhos crescendo Vejo seus filhos sorrindo Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Por ter criado essas coisas Por ter gerado o amor Vejo um homem sozinho Jogado à margem da vida Mas vejo alguém lhe ajudando Enxugando as suas feridas Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor, por ter criado essas coisas, por ter gerado o amor Vejo o mundo perdido, tão triste na solidão Mas vejo o calvário estendido, seu sangue a salvação Deus revelou seu amor, direto daquela cruz Conheço a essência do amor, seu nome é Jesus Te adoro, Senhor, te adoro, te adoro, Senhor Por ter criado essas coisas, por ter gerado o amor 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 Eu levanto bem cedinho e ao pensar em Deus sinto um motivo pra viver Vou levando esta palavra, vou levando esta semente pra que o mundo possa crer Que Jesus é quem dá vida, que Jesus é o que salva e liberta o pecador Aceite Jesus agora e terás o prazer de viver um grande amor A razão do meu viver é Jesus de Nazaré Ele deu-me a sua vida, também deu-me a vida e mostrou-me o que é fé A razão do meu viver é Jesus de Nazaré Ele deu-me a sua vida, também deu-me a vida e mostrou-me o que é fé A razão do meu viver é Jesus de Nazaré A razão do meu viver é Jesus de Nazaré A razão do meu viver é Jesus de Nazaré A razão do meu viver é Jesus de Nazaré A razão do meu viver é Jesus de Nazaré A razão do meu viver é Jesus de Nazaré A razão do meu viver é Jesus de Nazaré A razão do meu viver é Jesus de Nazaré A razão do meu viver é Jesus de Nazaré A razão do meu viver é Jesus de Nazaré Lá verei o meu amigo Paulo Lá verei Pedro, Tiago e João Mas primeiro quero ver o meu mestre E amá-lo de todo o meu coração Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei, casarei, casarei, casarei Adrão, viscerei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos As marcas ainda caem dos nossos olhos Desafiando os nossos sentimentos Tornando o céu azul da nossa água Em uma cor de um triste e cinzento Chorando pelo filho que perdemos E por um amor perdido na ilusão Por coisas que almejamos e não alcançamos Por um homem a mais uma prisão Mas Cristo voltará e enxugará As lágrimas dos nossos olhos A dor e a tristeza fugirão Lá sempre vamos cantar Lá sempre vamos cantar esta canção Tornando o céu Tornando o céu Além do rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Além do rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é paz, morte e choro Nunca mais Não haverá mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei Vários Que jaspe a seu muro Além do rio Azul Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Além do rio Além do rio O Senhor O Senhor Venho aqui Para pedir o teu perdão Pois no mundo onde andei Tua voz não, não escutei E senti na falta dela Pois no mundo as cores não eram belas E lembrei da cruz do sangue cor de púrpura E esta cor me fez tornar aos teus pés Fala, Senhor, que o teu ser voou 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 Para o Senhor quer ouvir Tua paz Como eu preciso ouvir a voz do Senhor É, seria bom se Ele estivesse aqui Eu estou cansada, oprimida Meus pecados são tantos Eu preciso de paz Ai, pensar que eu tinha Jesus e o perdi Será que Ele ainda teria misericórdia de nós? Será que nós ainda poderíamos ouvir a Sua voz? Vejam, alguém está vindo em nossa direção É o Senhor, é o Senhor Senhor? Sim, é Jesus Fala, Senhor Estou aqui Vinde a mim Todos os cansados Tenho paz pra você Sou Jesus Tanto amei Tua alma Lá na cruz Foste embora Foste embora Me deixaste E no mundo Não encontraste A paz que eu sempre tive A paz que eu sempre dou Mas te digo Mas te digo Aqui estou Fala, Senhor Fala, Senhor Fica conosco, Senhor Estarei convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos É verdade, Senhor É verdade, Senhor Deus tem a honra Deus tem algo a dizer Fala, Senhor Fala, Senhor Fala comigo Fala, Senhor Fala comigo Fala, Senhor Que eu, Senhor Fala comigo Te adoro, Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Fala comigo Fala comigo Fala, Senhor O que está acontecendo? Fala comigo Eu quero o bem Fala, Senhor Só faço o mal Fala, Senhor Fala, Senhor Fala comigo Fala comigo Minha alma é Tua, Senhor Fala, Senhor Fala, Senhor Deus está aqui Ele vai falar Silêncio Ele está aqui agora Posso ver sua face Admirar seus olhos Silêncio Ele está aqui agora Ele diz Filho Deus está aqui Me ame com perdão Ele vai falar E viverás Silêncio Ele está aqui agora Posso ver sua face Admirar seus olhos Silêncio Ele está aqui agora Hoje Hoje Espírito Espírito Santo Santo Hoje Espírito Espírito Santo Deus está gritando Você Exaltou-nos para cá Antes Os alcance Serapim Figueiro Quero ser amado aqui Quero ser honrado aqui Quero ser Intronizado aqui E viverás Espírito 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 sextil rather A CIDADE NO BRASIL Quando me faltarem forças E uma ajuda bem presente Há uma chama ardente Lá na cruz, no Calvário Ela brilha dos seus olhos Das suas mãos sinto carinho Sei que não estou sozinho Tenho alguém pra me ajudar Tenho alguém pra me ajudar É Jesus de Nazaré Quando eu estou caído É Ele que me põe de pé Tenho alguém pra me ajudar É Jesus de Nazaré Quando eu estou caído É Ele que me põe de pé É Jesus de tudo sim É ter paz e segurança É ver bem no infinito A cor verde da esperança É ver bem no infinito A cor verde da esperança É a cor verde da esperança É ver bem no infinito A cor verde da esperança É Jesus de Nazaré 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 É Deus O Deus É Jesus de Nazaré Amém É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré É Jesus de Nazaré Você vai encontrar A vida eterna, vem buscar Vem buscar, vem buscar O pão que mata a fome A água que mata a sede O amor que reconstrói A alma desiludida A alma toda ferida Jesus pode curar Se nele você buscar Vem buscar A vida eterna, vem buscar Jesus você vai encontrar A vida eterna, vem buscar Vem buscar, vem buscar Vem buscar, vem buscar A vida eterna, vem buscar Vem buscar, vem buscar Vem buscar Vem buscar Obrigado.